Aqui no projeto do hall principal da Arauco, nós trouxemos uma novidade que é o BT Dourado, que é um lançamento, né? E ele é um produto que a gente consegue moldá-lo, ou seja, se você quiser substituir, de repente, algo como o mármore por um material com custo-benefício melhor, porém com visual muito bacana, essa é a nossa sugestão aí. Por ser um produto muito fácil de manutenção, muito fácil de limpeza, e não só isso, ele tem um brilho extremamente bonito, pode ser feito tanto um tampo de mesa, usar ele como painel de entrada, utilizar ele com outros materiais de composição, como os espelhos e pedras, enfim, é um produto muito versátil e essa dica vai para você usar aí na sua casa. Legenda Adriana Zanotto